Prontinho gente bonita graça e paz é nós fizemos aqui uns recortes de alguns vídeos né e colocamos aqui no canal e lá no final nós finalizamos com a voltinha que fizemos lá na praça agora à noite tá bom gente bonito olha que maravilha aí né nós fizemos um voo um drone nessa região aqui da semana passada e misturamos aqui os vídeos tá bom o bonito povo veio ao prato o povo curtiu aqui as belezas aqui do Pradinho de Açúcar e pausadas né fizemos um recorte aqui e emendamos com um videozinho da agora de noite né passando ali pelo centro e registrando o movimento ali do povo no Pradinho de Açúcar e olha tem muita gente bonita na cidade ainda o povo veio o povo abrilhantou a cidade a cidade tá em paz tá tranquila né E aí ó nós tivemos poucas chuvas esse ano graças a Deus e é isso gente bonita nós só temos aqui agradecer a papai do céu aí que esse ano né o berramou das bênçãos dele sobre este lugar e ficou tudo bonito como sempre aqui ó para isso né essa maravilha de lugar esse lugar que na verdade é um paraíso então eu tenho certeza que você que veio você gostou e eu já quero pedir você para deixar aquele like aí no canal para for aparecer o canal beleza e aí a gente vai aproveitando e deixando aí né os agradecimentos aquelas pessoas que tem nos acompanhado que tem deixado um like no canal que tem deixado um comentário aí nós só temos que agradecer né batemos aí 3.600 inscritos no canal eu já vou começar deixando um cheiro aí para Rogério Rodrigues que tá aí na região né veio visitar os familiares é ele que trabalha lá no Maranhão lá em Ribão deu um pulinho aqui embaixo para visitar os familiares nessa época muito boa né gente e aí ó e o povo veio mesmo lotou as praias tá bom e nós estamos aqui só para agradecer mesmo a todos vocês aí é a Vilma Rodrigues a Mara Souza Zé Luiz é tem aí acho que é hora Hildes né tem estar sempre deixando um abraço aí também vida alegria aquele cheiro no coração nunca mais tinha deixado um like aí aqui né né é raio leal aquele abraço também para vocês é e tem aí também o Jail do vídeo Drone Garcia Drone né é tem o Neidrone também e é isso são pessoas que tem aí nos acompanhado tem deixado um like tem que nos deixar sempre uns comentários aí no vídeo nos ajudando né na nessa aproveitar para deixar um abraço aí também para o Emerson e para Mônica lá no Rio de Janeiro o seu Álvaro né a dona Albina também os Oliveira que tá chegando aí na cidade também tem o Wilkson é o Wilkson extras também um abraço aí também tá aí no pradinho de açúcar né é tem a Jô Martins a gente fala sempre Elane Souza a gente tá sempre falando também tem a Eliana Freitas um abraço também viu um cheiro no coração tem também o Geraldo Tadeu falou que gostou do vídeo e falou que vai assistir mais então aí aquele abraço para ti também e olha só nós estamos chegando aqui né mostrando um pouquinho nós temos uma voltinha agora de noite é hoje terça-feira né ainda estamos a pé e fizemos essa voltinha aqui só para registrar aqui o movimento de fato a cidade continua linda continua bonito o povo tá aí o povo veio deixar um abraço aí para o Ailton Ferreira também um cheiro no coração tem o José Onofre né que é o irmão do José Onofre que é irmão do cunhado irmão Nilton também aquele cheiro no coração aí para vocês também que nos acompanha aqui no vídeo do canal da passamos ali na Praça Redonda né também tá movimentada aqui aqui na frente tem a Praça Redonda ali ou Praça sete de setembro e saímos lá no beco das garrafas e o movimento continua e o gostoso disso tudo é que nós não temos visto eu pelo menos não cheguei né não vi até agora nas redes redes sociais se tiver se acontecer tá abafado não vi nenhum registro de violência aqui na cidade né tá tranquilo tá tudo em paz é esse mês é um ambiente bastante familiar é muitos 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 muitas crianças podem ver muitos jovens e adolescentes né na companhia dos pais é tem muitos pastores aí também curtindo as férias na cidade né e muita gente bonita porque o período de férias escolar tá bom gente e aí a gente faz esse registro aqui é rápido é um vídeo de um bem curto só para registrar como é que foi lá terça-feira olha tem bastante gente bonita aqui na cidade isso aqui beleza e aí a gente vai fazendo tá aí sempre trocando aqui embelezando aqui com sua voz aqui a sua arte a cidade aqui tá bom gente bonita então a gente vai continuar já estamos chegando aqui no finalzinho do vídeo né e a gente vai aí lembrando de mais pessoas tem a Neri Martins lá em Itagi na Bahia é a Lia Ramos também lá em Itagi na Bahia o do Sertório lá em Mairinque São Paulo é uma galera aí que faz já faz parte aí da família Dizio Pereira Souza gente bonita só tem gente bonita nesse canal né e tem sempre gente deixando comentário e aqueles que deixam nos comentários a gente tá sempre aqui respondendo a medida do possível tá bom então é isso eu quero já finalizar o vídeo por aqui e assim que possível talvez amanhã quem sabe de carro fazer uma caminhada por aí e fazer um outro vídeo aí tá bom gente então é isso aquele cheiro aí né no coração de vocês como a gente sempre fala e até o próximo vídeo tá bom João Martins aquele abraço também viu tem aí o TV Vida no no interior também um abraço aí para vocês obrigado Fábio Henrique Heleno Ivana Costa aquele abraço também viu um cheiro no coração Luana e João Vito também mais um negão Rosenildo Barra né tem o Vitória já falei e a dona Nair lá na Califórnia nos Estados Unidos Rodrigo Bittencourt é lá também no nos Estados Unidos né Eli Martins e lá em Minas Gerais em Minas Gerais o povo tá sempre presente aqui graças a Deus aí eu tá sempre aqui a brilhantando a cidade esse lugar tá bom gente então como eu sempre digo aí né um cheiro no coração e até o próximo vídeo se assim o senhor nos permitir viu só para lembrar hoje achou pimenta de 600 viu gente não sei se aumentou se aumentou o valor da pimenta ou se aumentou o e não sei se aumenta o tamanho da garrafa e e aí e aí e aí e aí